Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria Verdade 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 Que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais A você Uma 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 Como a cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Vai Tua vida Teu caminho é de paz e amor A tua vida É uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta A última esperança A esperança Divina Como jamais em paz